E antes de ver nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e acione as nossas notificações. Como aliviar a dor da úlcera? As úlceras de estômago são feridas no estômago, esôfago ou na parte superior do intestino delgado, chamado duodeno. A dor de estômago é o sintoma mais comum. Ela pode ser média ou severa, aguda ou crônica. Pode ser uma preocupação médica séria ou um desconforto temporário. Caso sofra de úlceras, há formas de aliviar a dor. Os sintomas de uma úlcera estomacal incluem dor na área logo abaixo da caixa torácica no centro do peito. A dor pode piorar com a comida ou ir embora com alguns alimentos. Náuseas, vômitos e inchaço. Então, veja agora como aliviar a dor da úlcera. Primeiro passo, tome um antiácido. Os antiácidos livres de prescrição podem ajudar a aliviar a dor da úlcera. Eles neutralizam os ácidos no estômago. Esse medicamento vem em forma líquida e comprimido. Segundo passo, mude sua alimentação. Comer uma dieta saudável repleta de frutas, vegetais e grãos integrais pode ajudar a reduzir a dor da úlcera e irritação estomacal. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica! Tchau! Tchau!